Vou chamar no grau aqui ó Chama Toma Cê é louco maluco Cê é louco mano Dá medo pra caramba velho Ó cê vindo logo atrás embrasado aí ó Nossa senhora mano Cê é louco Fala galera beleza estamos aqui de volta no GTA 5 para mais um episódio aí da nossa série de GTA 5 galera vida real e como vocês podem ver ó eu já tranquei a casa toda aqui galera que eu tô saindo mano tô saindo vou pegar XRE aqui eu vou lá na oficina agora falar com o João Marcos eu não vou trabalhar hoje não entendeu que eu consegui conversar com aquele amigo meu lá galera liguei pra ele e a gente vai tá indo lá naquele monte que eu tinha falado com vocês entendeu a gente vai subir lá Tipo Ele também é um anti-DRF e ele já tava esperando lá perto lá a casa dele lá perto galera do monte Então eu vou tá focando pra lá Já falei que o João Marcos disse ontem que eu não ia tá tá trabalhando hoje né tipo Se você não viu no último vídeo o link dele vai tá aí na descrição pra vocês estarem dando a conferida lá mano Desde já eu já conto com o seu like aí pra tá dando aquelas coisas pra gente Ok bora lá Estão quase chegando já o piscina é logo ali na frente ó Tá tranquilo mano Ontem eu fui lá em Deu uma medida naquele golpe lá ó Botei no Rio Pompira Pompira aí foi o último vídeo O link ele tá aí na descrição Ficou da hora galera Aí cheguei aqui galera Não vou nem entrar não Só vou falar que o João Marcos tá aqui mesmo Aí rápido Ô João Eu não vou ficar aqui na piscina hoje não falou Lá pras Não sei se você ficar aí também até de noite não Lá pras 3 horas da tarde você já pode ir embora pra sua casa Falou Tô indo Fui Vambora galera 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 Eu não vou filmar até chegar lá na casa dele não Porque senão a bateria da minha câmera vai acabar mano E não vai dar nem pra filmar na hora que a gente estiver subindo um monte Mas assim que eu estiver quase chegando lá Eu volto ok Deixa eu só parar aqui pra desligar a câmera mano Aí eu já foco pra lá Aí galera Galera eu tô quase chegando aqui ali na casa do meu amigo já Só parei aqui pra abastecer a moto né Se abasteci foi ali na lojinha de voo Agora eu vou tá dando continuidade aqui mano É aqui perto meu Não fica nada não Aqui dá pra gente ir de voo Olha o rombo da moto mano Eu quero ver se vai dar pra subir lá tranquilo mano Sem esgoelar ela de voo Eu espero que dê certo né Vamos ver Cortar esse caminhão desse carro Fica aí que eu tô com pressa não Tinha tempo que eu não vinha pra esses lados aqui né Tinha tempo que eu não vinha pra esses lados aqui viu Aí é esse monte aí que a gente vai subir galera ó Olha a altura do trem mano Isso é louco O trem é muito alto mesmo Opa aqui fica Aí Vamos ir pela lateral aqui de boa Ali galera Já dá pra ver Essa oficina ali é dele ó Eu vou buzinar aqui primeiro Eu acho que ele tá aqui ó Eu acho que ele tá aqui mano Vamos ver mano Ó a moto dele tá ali galera Eu acho que essa moto aqui que é a dele ó Se eu não me engano essa moto aqui que é a dele mesmo De boa Vou até parar a minha aqui ó Se quiser rir é dele vermelhona também De boa mano Vou tá parando aqui galera Vou tá indo lá ver se ele tá lá E já volto Ok? A motona dele mano De boa Aí galera Esse daqui que é meu amigo ó É o Luke Manda um salve aí Luke E aí galera beleza? Quanto tempo hein mano Você sumiu velho Trabalhando demais né? Tá trampo demais cara Você vai tá animado pra subir esse trem? Olha a altura desse trem velho Mano eu tô... Já subiu a B né velho É você me falou que você subiu cara Tá me dando medo de olhar lá pra cima tá ligado? É então tô ligado O pior de tudo né Às vezes é nem a altura Chegar lá tem muito bicho cara Sério? É velho Nossa Eu tô vendo a carreira aí de um... De um leopardo lá Não falo isso não que eu desanimo cara Eu tô precisando é guardar essa mochila aqui velho Aí dá pra gente ir Ah bom Vou dar um pulo ali em casa ali Você guarda ela em casa Dá pra deixar ela na tua casa? Vambora Vambora lá De na frente A XRE também Você gostou dessa moto mano? Ah gostei velho Gostei Pô O meu patrão já me deu uma oferta cara Pra mim ficar com ela Aham Aí eu tô pensando aqui Se eu vou ficar ou não Ah cara Compensa viu Desde pequeno que eu tenho o sonho de ter essa moto Aí agora eu consegui comprar velho Aí já pegamos o sinal vermelho já Não tem sorte não Tem não Tem não A sua tá bonita Vermelhona Você deu uma lavada nela também né? Deu uma lavada No último vídeo eu deixei ela podre O único problema é que deu foi nesse painel cara Acho que foi lá em cima lá quando eu fiz a O seu painel também estragou? Estragou cara Estragou O meu parou hoje Eu fui montar nela na hora que eu vi O meu painel não tava funcionando mais não Putz grelha aí Até osso mano Aqui ó Pertinho Aonde aqui? Beleza Tá parando aqui Eu só guardar essa mochila É bom que eu vou no banheiro também mano Tô com vontade de mijar do danado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Marca aí galera Já voltamos já galera Bora mano Terminou aí Terminei Deixa eu trancar a porta aqui rapidinho Pode trancar beleza Cê vai na frente Que cê subiu lá Esses dias E cê tá mais Cê já sabe o caminho direitinho Entendeu? Ah beleza Beleza Eu já subi aí uma vez Só que tem muito tempo mano Vamo lá que vai dar certo Que boa Ó você esquece de colocar o capacete mano Deixa eu colocar o capacete aqui Daqui a pouco tem uma blitz aí Cê já era Porra fala isso não Fala isso não Fala isso não que eu já estraguei Pode ir na frente aí Já estraguei o painel da moto que nem vi aí Agora se eu perder ela Nossa Cê se pegar isso dá problema mesmo né Cê se deve chiar por causa do painel não deve? Ah xia cara Esse cara tudo é motivo pra isso da multa e abriu Vou deixar sair na frente que eu tô meio perdido por aquilo Aqui tem segredo não A roça é mole A roça é mole? É lá a roça é mole Ah cara eu queria dar um jeito de levar minha oficina lá pra cidade entendeu? Porque pra mim ficar vindo da cidade aqui pra lá pra onde é a minha oficina é muito cansativo Ah é Pior que é verdade mesmo Nossa isso é hora de sinal fechar? Vamo passar nesse sinal velho É de pô Ah tem carro aí ou vambora? Vambora Vambora A gente é rebelde Só não pode tomar multa É Tomar multa é brincadeira Eu deixo de trabalhar pra sair pra passear e tomar multa Ó Nossa senhora cê é louco também Gosto que a caminhonete te pega Corta ela aqui Ae Vambora Vambora Cara só de olhar essa montanha já me dá um medo Olha é tenso Se chegar lá cê vai ver É estreito o caminho? É estreito É estreito Cê não pode acelerar as vezes com muita vontade não Se eu for lá embaixo Nossa não fala isso comigo não É aqui Olha esse cabião aí ó Tem carro vindo não? Tem uma caminhonete Caminhonete Quase vindo Nossa senhora Caraca Não dá pra morrer ainda aí Daí tem um pilão desse vídeo Mas eu vou morrer Não brinco com isso não rapaz Quero ir embora Na hora depois desse carro aí ó Ae Bora Tristeza Ae Ae A gente vai passar da empresa aqui Deve ser de imóveis né É é Os caras ficam tirando madeira da floresta aí Mas é tudo legalizado Ah tá de boa então Legalizado tá de boa É não Porque se não fosse legalizado Vocês mesmo que moram aqui por perto Cês Denunciar É capaz que vocês gastem um dinheiro em cima disso Tá ligado? É com certeza aí Vamos passar por dentro dela aqui ó Dá nada não? Dá não Tá aguentar É possível que 300 cilindradas não dê certo Se não vai aguentar pode arrancar esse motor aí e jogar fora hein Ah Eu vendi a A XT Eu tava com a XT Porque eu gostei mais da XRE entendeu? Ah tá ligado Mesmo a XT sendo mais potente eu não quis ficar com ela não Aquela 660 cê mãe? Mais mais É era com ela É Eu tenho uma paixão pela XRE e pela XJ6 Ah cara XJ6 também eu sou louco da XJ6 Gente pequena eu já tive uma só que não dava pra manter não entendeu? Ah Eu sou apaixonado pela 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 Twister Pela antiga Cara esse tem que tá estreitando aqui hein Tá atacando esse cara Deixa ele na frente enquanto ele tá aí na frente Aqui eu acho que eu manjo por mim que eu já vi aqui uma vez entendeu? Ó Olha Eu tô subindo de primeiro Mas eu não fui na cara aqui ó Esse não não sobe não mano Eita cuidado aí Atença hein Vai lá em cima Vai lá em cima Vai lá em cima Vai lá em cima Ninguém nunca É Sofreu nenhum acidente aqui não Já né Já já Eita Já já Achei que eu ia parar aí agora Tá vindo de boi Já teve vários casos já Tô tô É foda mano Mas esse lugar aqui é muito perigoso Mas tem que ter tipo uma cerquinha assim de boi entendeu? Graças a Deus Graças a Deus a gente não fala que encontrou um bicho não velho Eu tenho um acidente Que esses bichos Também esses animais selvagens tem É sinteiro Vem que correr Tem que correr demais Tem que correr demais Eu tô ali a carreira desse bicho Ó Aqui é possível montar É vovade né Um monte Tava correr igual baluco Ficou Eita, cê acha que cê vai poder acelerar e tem uma curva fechada dele? Eita, agora eu vi, hein? É, mas tem que ter cuidado, né? O gostoso que cê quer é um dia fazer uma lenda. Tem que sinalizar isso aqui, mano. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Eita, olha eu indo por meio do mar. É. Oi, e sempre você vai ver, a gente, quando a gente chegar lá em cima, sempre tem os turistas. E essa reta aqui, essa reta que dá pra acelerar. Sempre tem os turistas lá em cima, só que é bem largado, né, cara? Isso aqui, os caras tiram. Olha, beleza. É, vai cuidar sem o pote, não, hein? De tanto ir batendo, acho que ela foi caindo. Mas eu acho também que não protege nada, não. Porque se você bater ali, cê cai, mano. Cai, cai. Porque tem que estar tudo, não tem fixação nenhuma ali, mano. Aí, eu acho que a gente chegou aqui, né? Temos quase chegado. Tem muito tempo mesmo que eu não venho aqui, velho. Quando eu vim aqui, foi uma vez só também. Aqui, ó. Aí, ó, estamos chegando. Pode subir aqui, né? Não dá nada. Pode ir, sabe aí. Pode mandar de moto. Eita, eita. Eita. Pode ir, pode ir. Nossa, é uma escada, mano. Tem que ter cuidado aí. Aqui é moto alta, não tem perigo, não. Nossa, chegamos. Até que hoje tá vazio aqui, tem ninguém. Ah, deve ser porque tá tarde, mano. Deixa eu olhar as horas. Tá quase tarde, você vê. Já é sete horas da noite, já. É. Aí é fofo. Ah, olha a vista, coisa linda. Nossa, dá pra ver até a cidade daqui, mano. Olha a cidade lá. Tá vendo lá? Tô vendo, tô vendo. É mesmo, hein? A gente tinha reparado isso. Pô, velho. Nossa senhora. E essa parada aqui? Essa parada aqui é o quê? Sai dá pra você ver mais ainda. De pertinho. Sério? Deixa eu tentar olhar aqui. Meteu o Joel nesse trem aqui. Você é louco? Nossa, que doideira, mano. Tem como dar zoom nessa parada? Tem, tem. Nossa, velho. Irada, hein? Curti, mano. Da hora, da hora. Ia ser massa se reunisse mais uma galera pra subir. Olha, olha o mar aqui, ó. Que top. Nossa, velho. Tá filé, hein? Velho do céu. Eu não tenho coragem de andar, é de barco, mano. Tem não? Tem não, tem não. Tem maior medo da quentrinha afundar, velho. Barco e avião. Avião também tem medo de cair. Essa... Ó, quer ver a paisagem que eu acho mais linda daqui? É aqui nessa pedra, ó. É aqui que eu tô seguindo aqui. Aqui, ó. Beira a beirinha dela. Cuidado aí pra não cair. Nossa senhora, que medo, velho. Olha a praia lá embaixo, que coisa linda. Velho, tá lindo mesmo, ó. E ainda mais o pôr do sol, velho. Caramba, doido. Nossa, velho. Esse pôr do sol tá sim. E aquela rampinha ali? Que leva pros caras pular de paraquedas, né? É, pular de... Pô, vou tirar um dia pra gente pular de paraquedas. Tem coragem? Você é doido? Eu não tenho coragem de apurar de avião, pular de paraquedas. Que isso, amba? Faz comigo não, rapaz. E, e? Ó. Tem coragem não, velho. Olha lá. Eles botaram a plaquinha aqui, uma barreirazinha pra interditar. Deve ser pra ter cuidado, vai com cuidado aqui. Tá bem podre, cara. Tô até com medo de subir aqui. Cuidado, hein, esses trincar aí. Eita, o coração agora foi lá na boca, cara. Olha isso. Ô, mano, você tá muito na ponta, sai daí. Ô, maluco. Caramba, não vou chegar aí não, velho. Tenho medo de altura pra caramba. Olha isso, velho. Tenho muito medo de altura, mano. Ali embaixo, ali, eu acho que é lá no... Aquela fábrica, né? É isso, é. Isso, eu acho que é ela mesmo. A linha do trem também tá lá. Nem tinha visto, ó. Reda pra trás, hein? Tira uma foto minha aqui, velho. Deixa eu tirar aqui. Pera aí, pera aí. Ah, isso. Tira uma foto minha aí. Que boa. Olá. Vou postar no Facebook essa foto, mano. Deixa eu botar uns efeitos aqui diferentes. Tirou? Deixa eu tirar aqui. Tirei agora. Aí eu bordo pro seu WhatsApp. Chega aí agora pra gente tirar uma. Aí, chega aqui atrás aqui, ó. Deixa eu sair aqui da minha câmera. Passa pro outro lado, passa pro outro lado. Aí, queda mais um pouquinho. Tá escondido. Mais um pouco. Vai tipo pra ponta dar um negócio. Vai cá. Aí, aí. Olha pra cá direitinho agora. Aí. Show. Depois você manda pra mim também. Filé, eu vou mandar. Tô com você no Facebook lá. Qualquer coisa eu posto, eu te marco. Show. Nossa, tá ficando escuro, hein, velho. Vamos descer. É melhor a gente ver o pé. Nossa, agora eu tô com medo, hein. Tem só esse lugar que a gente subiu pra descer? Deixa eu olhar aqui de novo. A gente consegue subir pelo outro... Descer pelo outro lado. Olha como é que tá ventando. Olha a bandeira, como é que balança aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Bandeirinha vermelha aqui. Aquela parada ali é o quê, ó? Essa, essa. É. Isso aqui é onde fica... Vou subir aqui. Tá vindo aí? A gente que viaja o bondinho, é. Tô aqui, tô aqui. Ah, mas hoje não deve estar funcionando. Ah, mas é por causa do horário. É por causa do horário. Por isso que a gente tá funcionando. Ai, velho, dá medo também de cair ali. Você não tem medo de altura, não, velho? Tem não, tem não. Eu sou bem radical. Sou bem radical. Você é louco, você é louco. Vamos meter o pé, cara. Tá tarde. Tá tarde, tá tarde. Aqui dá pra passar? Dá pra passar aqui. Eu te esclareci aqui, os bichos querem atacar a gente. Nossa, não fala isso não, velho. Eu tenho medo demais dos bichos, velho. Eu te deu sorte que a gente não encontrou nenhum, hein? Lá na oficina costuma parecer muito coiote, velho. É mesmo? É, parece coiote pra caramba lá na oficina, entendeu? Ah, pra que lado que a gente vai? Deixar você ir na frente que você sabe. Coloquei um xenô na minha moto. Fogou? Aí, ó. Tá filé, não dá? Aí, tá. Tá filé aí, hein? Deixar você ir na frente aqui que aí eu fico olhando de boa. Por onde você vai passar? Qualquer coisa a gente desce pelo mesmo lugar ali. Tem ele, não. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Sem erro, não. Aí eu vou ter que ir lá na sua casa pegar minha mochila. Ah, beleza. Eita! O que foi? Quase que eu bati no seu, mano. Passei em cima da pedra ali. Eita! Aí eu subi nas pedras ali. Nossa, não vai embora, não, velho. A gente veio por aqui? Foi, eu acho que foi. Foi, não foi? Foi, subiu por aqui. Foi, foi. Então vamos pro outro lado. Vai pro outro lado? É. Mas aí não vai ficar muito longe, vai lá na sua casa, não vai? Pô, agora você me pegou, hein? Acho que não. Ah, qualquer coisa. Porque aí a gente vai pegar muita BR. Ah, então vamos embora, então. Pera aí, só virar aqui. Aí pode ir. Vamos embora, rapaz. Nossa, a medida que anoidece, só vai esfriando mais, velho. Olha essa descida aqui. Cuidado aí, mano. Olha essa descida. Nossa, velho. Vai freando. Eu tô deixando ela descer de segundo aqui, meu filho. E só dando uns toquinhos no freio só. Eu não tô acelerando, não. Você tá acelerando? Às vezes eu acelero. Aí eu dou uma freada. Vou dar uma aceleradinha aqui também. Eu acho que eu tô no caminho certo, cara. Se cara... Ô, cara, cuidado aí, velho. Reduzido, hein? Nossa, e essa pedra aqui? Parece uma rampa, velho. Tem, tem. Tem umas rampas aqui na frente. O pessoal faz aquele negócio de motocross aqui, não faz? Faz, faz. Tem muito. Isso é por isso, velho. Esse cara é doido. Rapaz, tá escurecendo aí. Tá ficando muito escuro já, hein? Nossa, tá escurecendo. Olha essa descida. Ai, velho, eu tô com medo. Você vai rápido demais, velho. Cuidado, cuidado. Eita, patei por baixo. Tô com medo pra caramba de cair aqui, velho. Cuidado. Você tá acostumado, né? Você mora aqui perto, você deve vir aqui direto. Às vezes eu vou no motociclo, assim, que eu tô em casa no parquinho de trabalhar. Eu venho logo pra cá. É, mas aí quando você vem, tem gente ali em cima, né? Tem, tem. Hoje que eu estranhei, não tem ninguém. É por causa do horário. Porque se eu tivesse mais cedo, ia ter mais gente ali. Ah, tinha. Tem certeza. Eita, velho. Minha moto tá embalando. Olha isso, olha isso. Olha, não pule essa rampa ali não, hein? Você é louco? Dá vontade de pular, não dá? Não dá nada. Fala isso comigo não, que não deu vontade nenhuma de pular ali, velho. Nossa. Eita, velho. Que descida é essa, tuido? Olha, se eu vier acertar aqui, eu já tô indo pro lugar que não tem nada a ver. Ai, tuido. E eu tô te seguindo, hein? Tá lá embaixo já, e eu tô aqui em cima ainda, velho. Isso tudo é um medo. A rampa, ó. Ó, cê é louco, Luque. É, mano. Nossa, eu vou descer aqui, eu não vou passar aí não. Cê é louco? A gente tem que ser violenta, hein? Nossa, deixa eu olhar a altura dessa rampa aqui, marca aí. Ó, esse cara é doido, velho. Cê brinca demais, velho. Brincando com a morte, né? Mas antes cê fazia cross, não fazia? Na verdade, eu comecei a fazer aqui, cara. É. Vindo aqui, eu nunca tive... Nunca foi lá, né? Foi mais por diversão, mais prazer. Aquilo ali embaixo é as fazendas, né? Tem fazenda pra caramba aqui, mano. É, deixa eu ver aqui. Tem muita plantação ali, ó. É, muita plantação. Lá de direita, né? É. É louco. Bonito pra caramba isso aqui, né? Deixa eu chegar aqui, né? Eita. Nossa, tem outra rampa ali, velho. Ah, aquela dali é boa de pular. Sai fora. Deixa eu ir um pouquinho aqui na frente. Vai, vai. Tem como passar por baixo aqui, não tem não? Tem, tem. Por onde a gente passa aqui? Aí você tem que pular. Não, faz comigo não. Tem que pular, ué. Você é louco aqui, ó. Vou descer de boca. Só ir pra ir na frente, ó. Nossa. Que medo, velho. Fui. Olha, diga, eu tô te olhando. Véi, que cara doido, velho. Aí eu não peguei o embalo, não, hein? Você é louco aqui. Eu vou contornar aqui, mano. Nossa senhora. Esse cara é doidão. Tem que ser meio maluco, rapaz. Se um cara machucar, aí o resgate tem que ser de helicóptero. Helicóptero aqui, é. Já teve vários casos aí. Já teve gente que se perdeu aqui. Eita, eita. Nossa, isso aqui é um barranco. Não dá pra descer aqui, não, Luto. Calma aí. Vem pra cá, vem pra cá. É, volta aí. Vem de lado, assim. Aí dá pra ir? Dá pra descer aqui? Vagazinho. De bala. Aí. Agora é pra que lado é a sua casa? Calma aí. Calma aí que eu tô perdido também. Pera aí, mano, que eu vou... Deu vontade de mijar. Eu vou ali no matinho ali que eu vou mijar. Boa ideia, boa ideia. Pera aí, rapidinho. Pera aí, também eu... Também vou parar aqui a gravação pra ir dar a mijada. Já volto aí, pessoal. Tá, pronto. Tá de boa aí, mano? Tô de boa, vambora lá. Vambora. Cuidado aí, atravessa essa rua aí. Ó, até que eu agora... Até que essa rua tá movimentada, pessoal. Apesar que é eu que vou ter que atravessar pra pegar minha moto, né? Minha moto, eu já parei pertinho da mata aqui. Já meti o meu capacete aqui. Já meti o meu capacete. Só sei que eu tô te seguindo. Vambora. Pô, só é sacanagem esse pailelo funcionar, né, cara? É. Mostrar pra galera a velocidade da 300. Cara, se tivesse... Se eu soubesse pra que lado mesmo é só a casa, eu ia pegar um rastro de cê, velho. Ah, mas depois que a gente pegar a BR aqui, né? Vai pegar a esquerda ou a direita, BR? Vou pegar a esquerda. Ah, então bora. Até na loja. Eu acho que eu... Até na loja de... Pô, cara. Esses carros daqui são muito mal educados, ó. Se você não for botar na cara, se repara. Vai botar na cara aí. Aí, aí, aí. Vou botar a cara. Ó o outro aqui, ó. Eita, outra. Ah, vai junto com ele. Vamos junto com ele. Cadê você? Aqui, tá aqui. Até lá na loja lá da ventinha, perto do pôr de gasolina. Vambora. Então vambora então. É louco. Vambora, galera. Quer ver ele passar agora, mano? Tá chegando. Eu tô chegando, hein? Nossa senhora, você passou já, mano. Tá na cola aqui. Cuidado aí, hein? Cortar esse carro pela direita. Nossa senhora, velho. Cara, você tá... Ó o cara tá manjando no grau, velho. Não tem coragem de puxar nessa velocidade, não. Mas eu vou puxar no grau aqui agora. Vou chamar no grau. Vai, 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 vai. Eita. Ó o cortar giro com ele, ó. Cê é louco, mano. Deixa eu pegar uma reta aqui que eu vou... Agora eu sei chegar na sua casa daqui, ó. Vou chamar no grau aqui, ó. Chama. Toma. Cê é louco, maluco. Cê é louco, mano. Dá medo pra caramba, velho. Ó o Cê vindo logo atrás, embrasado aí, ó. Nossa senhora, mano. Cê é louco. De novo, de novo. Vai, só no grau. Chama aí também. Ah. Ó o carro aí, cuidado. A gente tem que ficar de olho. Nossa, velho. Esse cara tá aqui... De boba, ele não tem nada. Se der mole, ele se joga no chão. Ah, na BR ainda, ele tá agarrado com nada, velho. Ah. Ó, chegamos aqui na sua oficina aqui. Agora na sua casa, eu sei que tem que guiar. Aqui é mole. Ele é mole. Nossa, deixa eu olhar as horas aqui, mano. O sinal tá verde. Nossa, já são 1h50 da manhã, da madrugada já, mano. Ah, mano. Vamos embora. Esse relógio meu também tá meio errado, mano. Ele não tá certão, não. É, deixa eu ver aqui, claro, que era o meu. É, tá errado. O senhor tá dando minha noite e meia. Nossa, o meu tá adiantado pra caramba. O senhor tá dando 1h50? É, vai dar duas horas já. Eita. Tem que saber que eu tô errado. Se é o meu, se é o seu. Por isso que o João Marco tá chegando na oficina primeiro que eu, então, rapaz. Olha pra você ver, velho. Que vacilo. Que vacilo que eu tô dando. É, aqui mesmo. Ó, veio passando direto. Que boa, velho. Só pegar minha mochila aí e vazar. Aí. Deixa eu tirar o capacete. Que da hora, mano. Tem que marcar de fazer isso de novo, tá? Muito top, né? Da hora pra cara. Sua moto sujou pra caramba, hein? Eita, é mesmo. Sua moto sujou. Lava ela de novo. Nossa, que hora. Sua moto sujou pra caramba. Vamos lá pegar a mochila lá de novo. Vamos lá, vamos lá. Tomar uma água também que deu uma sede, velho. Aí, mano. Valeu, velho. Qualquer coisa, depois você me liga que eu vou estar voltando aí pra gente dar mais um rolê. Beleza, valeu, mano. Ó. Falou aí, mano. Fica com Deus aí. Valeu, valeu. Um abraço aí. É, eu pego a esquerda aqui mesmo pra me sair fora daqui, né? Isso. Pega a esquerda. Pega a esquerda. Falou, mano. Valeu. Valeu. Um abraço aí. Cuidado aí com esses trânsitos aí doido, hein? Não. Não pode ficar de boa a sua atividade aqui. Falou, mano. A esquerda, né? A esquerda. Falou. Falou. E galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esqueça de deixar seu like aí pra estar fortalecendo o canal. E não esqueça, galera, de passar no canal do Luke Gameplay. O link do canal vai estar aí na descrição também pra vocês estarem conferindo lá. Ele também faz vídeos de caro-vlog, motovlog. Confira lá pra dar uma curta aí pro cara. O cara é gente fina, entendeu? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Valeu. É nóis. Fui. 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 Fui.